Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, sou biólogo brasileiro. Este é meu novo livro, A Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, explicando cada aspecto da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e trago também novas informações sobre a relação de cada signo com o seu aspecto respectivo do Pai, do Filho ou do Espírito Santo e os dons oferecidos a cada signo pela Santíssima Trindade. Este livro é vendido em formato digital e-book e você pode ler diretamente no seu celular ou no seu computador. As livrarias normalmente oferecem um software gratuito que elas mesmas produzem que habilita o seu celular ou o seu computador a ler este livro eletrônico, digital, e-book e depois você, feito o download e instalado este programa para poder ler o livro, você, na livraria, no site da livraria, você compra o livro em formato digital e após concretizada a compra, normalmente você já pode fazer o download na hora do livro e já começar a ler o livro de imediato após concretizada a compra. Este livro, a Santíssima Trindade e a Astrologia, de minha autoria, está sendo vendido por apenas R$ 9,90. Você encontra o meu livro nas melhores livrarias, por exemplo, na livraria Cultura www.livrariacultura.com.br ou na livraria Saraiva www.saraiva.com.br ou se você estiver fora do Brasil, provavelmente você talvez possa comprar na Kobo www.kobo.com Nessas livrarias, efetue a pesquisa no site, pelo meu nome, Nilson Antônio Brenna ou pelo nome do livro, A Santíssima Trindade e a Astrologia Muito obrigado por sua atenção e boa leitura! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto